Santo do dia 25 de junho, São Guilherme. São Guilherme é conhecido como combatente contra o mal. São Guilherme nunca admitiu o pecado em sua vida e foi exemplo de devoção. Vamos conhecer sua história e sua oração? São Guilherme, santo do dia de hoje, nasceu no ano de 1085 em Versacelli, na Itália. Hoje, com muita devoção, celebramos sua santidade. Muito cedo, o menino Guilherme ficou órfão e foi então morar com alguns familiares que de forma alguma o impediram de seguir a Jesus Cristo e assim realizar seus anseios por uma vida religiosa. Aos 14 anos de idade, São Guilherme saiu de casa usando vestes penitenciais e foi rumo a uma visita ao Santuário de Santiago de Compostela, na Espanha. Ele queria expressar sua caminhada espiritual. São Guilherme desejava peregrinar até a Terra Santa, mas na época aconteciam muitas turbulências políticas que fizeram com que ele precisasse desviar sua rota e acabasse se retirando no Monte da Virgem, o Monte Partênio. Ali, o santo ficou em silêncio, oração e penitência. Lá também ele participou da construção do Santuário de Nossa Senhora do Monte Virgínio. Organizou a comunidade dos monges locais, formada por meio de sua total consagração. Foi desta forma que surgiu o primeiro de tantos mosteiros que foram fundados pelo santo do dia de hoje. São Guilherme foi firme no combate ao mal. Viveu por 67 anos e nunca admitiu que o pecado fosse parte de sua vida. Mesmo diante da malícia de uma mulher, o santo preferiu se jogar na brasa acesa a se entregar nos braços do pecado. Por um milagre, uma graça divina, ele foi preservado de qualquer ferimento que poderia ter sido causado pelo ato. São Guilherme, rogai por nós. Oração para São Guilherme. Com muita fé no coração, em um momento de silêncio, tenha em mente suas preces e repita a oração para São Guilherme. Repita as palavras desta oração, na qual pedimos a Deus por intercessão de São Guilherme, que nos mantenha constante na fé em Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos, Deus Pai, te pedimos por intercessão de São Guilherme, a constância da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, neste mundo que nos oferece muitos caminhos. Te pedimos igualmente a sabedoria para reconhecer os caminhos que nos distanciam de seu Filho, para deles nos afastarmos. Pedimos também a graça de nos retirarmos em oração, seguindo o exemplo de São Guilherme, para entrarmos mais perto de Ti, e estarmos diante de Ti, para alcançarmos a santidade. Amém. São Guilherme, rogai por nós. Amém.